Música O saque em cima dela De novo, em cima da Taizinha Faz o passe, levantamento da Carol Por um ataque da Silmana O Macrinho de defesa da Fabi Regis jogou para o alto e manda para o outro lado a Natália Carol de segunda, Fabi Grande defesa da Fabi Gabi, vai voltar Para o levantamento da Carol, largadinha Da Silvana, Fabi É quem levanta, Gabi Joga para o outro lado, teve defesa de novo Carol, vem Silvana No fundo, a Regis não pega E assim Por um lado, a Paula está cheia de confiança Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 It was raining in our eyes We can't be torn apart We are leads, we got the pulse and fire We are leads, we got the, we got the We are leads, we got the, we got the We are leads, 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 we got the